Começaria tudo outra vez Se preciso fosse meu amor A chama no meu peito ainda queima a saiba Nada foi em vão A cuba livre da coragem em minhas mãos A dama de lilás me machucando o coração Na sede de sentir teu corpo inteiro coladinho ao meio Então eu cantaria a noite inteira Como já cantei, cantarei As coisas todas que já tive, tenho e sei A fé no que virá é alegria de poder olhar pra trás E ver que voltaria com você De novo viver nesse imenso salão Ao som desse bolero vida Então vamos nós, e não estamos sós Veja meu bem, a orquestra nos espera Por favor, mais uma vez Recomeça A orquestra nos espera